Olá gente, boa noite, estou passando aqui para aquele nosso bate-papo, nosso primeiro bate-papo hoje é com o doutor Leonardo Lourenço, nós vamos falar sobre obesidade, os mitos e verdade da obesidade, você sabia que a obesidade é uma das doenças que mais mata no mundo hoje? Porque a obesidade pode causar trombose, alguns tipos de câncer, doenças do coração, diabetes, inúmeras doenças que podem levar as pessoas até a morte, então vamos saber dele como ele conseguiu emagrecer 100 quilos. Você já imaginou você perder 100 quilos? Imagina uma pessoa perder 100 quilos. É ele, ele é médico, é neurocirurgião e ele vai falar como ele fez para perder 100 quilos. A gente tem muito aquela questão. Ah, eu sou gordo porque na minha família todo mundo é gordo. Será que isso é verdade? Será que procede? Ah, será que eu sou gordo porque minha família é gorda, todo mundo é gordo? Será que não está errado desde lá de trás? Não está na hora de mudar. Pois é, obesidade é muito mais sério que a gente possa imaginar. É uma doença, ela precisa ser tratada e vão saber dele como podemos tratar esta doença da obesidade. Não é uma questão de estética, é uma questão de saúde, nós estamos falando de saúde. Tem pessoas bonitas, gordas, tem magras, tem cada um tem sua beleza. Mas para a saúde, perder peso é fundamental e nunca é tarde para você tomar uma iniciativa, você que está acima do peso, está aí com os níveis de açúcar lá no alto, com diabetes, com colesterol, com gordura no figro, com dificuldades para locomover, né? Que a obesidade também causa isso. Dores nas articulações, dor na coluna, obesidade causa tudo isso e muito mais. Então ele está chegando aí, o doutor Leonardo Lourenço, já vi ele aqui, só está esperando um pouquinho o pessoal entrar, nossos amigos, entrar aqui para esse nosso bate-papo. Se vocês puderem convidar os amigos, eu agradeço, porque é muito importante esse nosso bate-papo hoje. E depois, às 20h30, hoje, depois dessa live aqui com o doutor Leonardo Lourenço, nós vamos bater um papo hoje com o Ocimar de Castro, diretor do programa Mulheres. Vamos saber um pouco dele sobre a TV e sobre também a sua vida. Então fica ligado aqui comigo, é que a gente tem um encontro marcado hoje, agora e também às 20h30. Então deixa eu lá pescar o doutor Leonardo Lourenço, que eu já vi que ele entrou aqui para esse nosso bate-papo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, obrigado por sempre estar me acompanhando nas redes sociais, nos programas de televisão. Muito obrigado, viu? Chegam todos, vão chegando, sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu lá ver, deixa eu pescar aqui, doutor Leonardo. Leonardo, deixa eu ver, já está o doutor Leonardo. Nosso bate-papo vai ser muito importante. Olá, boa noite. Doutor, boa noite. Tudo bem? Olha aqui, e aí, vocês conhecem esse cara aqui, ó? Nossa! Nossa! Não, isso é mentira. Isso é mentira, não é o mesmo, não. Pois é, dá para acreditar, não? Que louco, hein, doutor? O que é determinação quando você quer alguma coisa na vida? A nossa força interior é muito maior do que a gente possa imaginar, né, doutor? Pois é. A gente pode fazer mudanças, não é? Pois é. Eu passei, André, para você ter uma ideia, eu passei 30 anos da minha vida entrando e saindo de dietas, terrível efeito sanfone, emagrecia, mas depois voltava a engordar com juros e correção monetária até chegar a 190 quilos. É o peso de quase três pessoas num único corpo. Você imagina o inferno que era viver essa situação, não achar roupa que me servisse. E a assadura no meio das pernas? Então, terrível. Ficava o dia inteiro com aquela sensação de brasa no meio das coxas, cada perrengue que a gente passa quando está muito gordo, você não faz ideia. E a autoestima da gente? Puts, vai lá para o vinagre, né? O pior é que a gente fica pensando, gente, que é quando a gente emagrece que a autoestima vem. Não! A gente vai ver daqui a pouco que é importante a gente potencializar a autoestima durante o processo, porque não é quando você atingir o peso ideal que a sua autoestima chega como mágica. Não! Você vai potencializando desde já a sua autoestima para conseguir trilhar o caminho da obesidade, né? Então, a gente vai contar mais adiante como é que eu consegui, então, emagrecer 100 quilos, sem cirurgia, sem remédio e sem nenhuma dieta mirabolante. Mudando aqui, gente, a cabeça. Porque eu fazia... Qual era o meu grande erro? Eu fazia dieta, atividade física, ia lá, malhava, fazia atividade física e dieta. Mas qual era o grande problema? Eu só focava nisso. Eu esquecia de trabalhar aqui, ó. A minha cabeça gorda. E foi só quando eu aprendi a deixar para trás a minha mente gorda, ou seja, construir uma mentalidade magra, é que eu abri caminho para a cura definitiva da obesidade, através de um processo de reprogramação mental. Isso é fundamental. Mudar a cabeça. Doutor, você passou por todas aquelas dietas loucas, da sopa, da água, do coco, tudo, você usou toda, da lua, tudo? Você pode imaginar, dieta da lua, do abacaxi, dos pontos, acompanhava com nutricionista, com endócrino, mediterrâneo, das proteínas, o que você pode imaginar, e falhavam todas. Porque, gente, o maior mantenedor da nossa obesidade não é o estômago nem a boca, é a cabeça. É a mentalidade. É aqui que precisa mudar para abrir o caminho. Porque senão a gente vai ficar só na dieta. É uma doença. Na dieta, na atividade física, e não vai. É a cabeça que precisa mudar. É um padrão colocado, né, Doutor? Que é uma doença, e ela precisa ser tratada. E tem um caminho para ser tratado, né? Que é a cabeça, né? Não tem dúvida, né? É claro que hoje em dia tem a questão da gente falar sobre a gordofobia, o preconceito sobre o obeso, que é terrível, não ajuda em nada, mas a gente não pode misturar as coisas. Uma coisa é a gente não ter preconceito contra quem é obeso. Outra coisa é normalizar a obesidade. Gente, obesidade é doença, já está comprovado cientificamente. O André estava falando na introdução, de forma muito acertada, os riscos da obesidade. André, sabe quais são as cinco maiores causas de morte no mundo, segundo a OMS? Olha, cinco maiores causas de morte no mundo, segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde. Doenças cérebrovasculares, que é o AVC, o derrame cerebral. Doenças cardiovasculares, o infarto do miocárdio. Câncer, doenças infecciosas e doenças pulmonares. São as cinco causas principais de morte no mundo, segundo a OMS. E em quais dessas, em quais dessas cinco, a obesidade aumenta o risco? Adivinha? Todas. Em todas elas, a obesidade aumenta o risco. Então, há estudos mostrando, há estudos mostrando, que a obesidade pode encurtar o nosso tempo de vida em 10 anos. Em alguns casos, em até 20 anos. Ou seja, olha a importância disso. Emagrecer, manter o peso ideal, tem a chance de aumentar a nossa expectativa de vida em até 10 ou 20 anos, segundo as pesquisas mostram hoje em dia. Mas a gente precisa mudar aqui. Por exemplo, eu fazia atividade física. Eu ia na academia, suava, em bica. Eu estava lá, esse cara aqui, sempre em 90 quilos. E ela suava, fazia atividade física e não emagrecia. E sabe por que eu não emagrecia? Porque, gente, olha, presta atenção na coisa que eu vou falar aqui. É importante... A cabeça era gorda, não é o senhor? Outra, atividade física não serve para emagrecer. Anota isso que eu vou falar aqui. Atividade física não serve para emagrecer. Agora, não me entendam mal. Atividade física é ótima para a saúde, melhora, diminui o risco de um monte de doença, melhora, aumenta a longevidade e previne um monte de problemas. Melhora a saúde mental e física. Só que qual o problema? É a mentalidade. Eu ia para a academia para emagrecer. Eu fazia atividade física com o intuito de perder peso. Eu ia para o esporte com a intenção de eliminar gordura. Erro. Atividade física não tem este propósito. Atividade física tem o propósito de potencializar a nossa saúde. Quando a gente reduz a atividade física só a um instrumento de emagrecer, o que acontece? A gente se sabota. Acontece o terrível efeito compensação. O que é? A gente vai lá na academia, começa a suar tal, esteira e tal coisa. E aí, sem nem perceber, chega lá depois em casa e fala Nossa, eu fiz tanta atividade física que eu acho que eu posso ser mais liberal hoje na minha alimentação. E aí, o que acontece? Aquele tantinho a mais que você come, porque você acha que você fez atividade física, vai para as cucunhas todas essas calorias que você queimou na atividade física. Por causa do efeito compensação inconsciente que acontece. Por quê? Porque você está usando a atividade física, o exercício, como uma função que eu não tenho. E eu caía nessa sabotagem. Por isso que eu não consegui emagrecer. Aí, muito tempo depois, emagrecendo, é que eu fui implantando atividade física. Hoje, eu não sou sedentário. Eu emagreci sedentário. Não fiz atividade física para emagrecer. Mas hoje, eu não sou mais sedentário, porque eu uso atividade física como um instrumento de bem-estar para a minha saúde. E não para ficar emagrecendo. Quando a gente reduz a atividade física para o emagrecimento, a gente se ferra e a gente se sabota. Doutor, aquelas pessoas que, às vezes, falam... Oh, gordo! Isso também come feito um louco. Oh, para de comer. Você só sabe comer. Não ajuda ninguém dessa forma, né, doutor? Isso é muito cruel com a outra pessoa, né? Essas pessoas precisam olhar melhor e elas precisam ser ajudadas, motivadas, não destruídas, né? É totalmente diferente, né, doutor? Perfeito. Eu sofri bullying a vida toda, né? Desde a infância. Eu fui gordo a vida toda. Infância, adolescência, juventude. E nenhum desses ataques e agressões que eu sofria me ajudou em nada a emagrecer. Muito pelo contrário. Só minava a minha autoestima. Eu me sentia mais inferior, mais desvalorizado, mais excluído. E aí eu comia mais por causa disso. Só piorava. Eu entrava num ciclo... Não! O que as pessoas... Não é agredindo a pessoa que ajuda. É apoiando. É inspirando. É com apoio, com acolhimento que a gente consegue melhorar. Amor. Amor, né, doutor? Amor. Claro. Amor com o outro. O que cura não é a dor. É o amor, sempre. É o amor, sempre. Tudo na vida. E com a obesidade, que é uma doença, não é diferente. É você motivar essa pessoa. De repente falar. Eu vou fazer junto. Vamos, sabe? Vamos ver o que podemos fazer. Eu estou aqui com você. Entendeu? Vai ser bom pra você. Vai ser bom pra mim também. Mesmo que não precisa perder peso, né, doutor? Exato. E tem outro erro que eu cometia. Esse é um clássico, né? Eu começava o dia bem. Eu começava lá. Eu tinha o café da manhã com granolinha, com leite desnatado. Eu ia no almoço me segurando firme, com grelhadinha, saladinha. Aguentava firme no lanche da tarde lá com a bolacha de água e sal. Mas aí chegava a noite, André. Chegava a noite. Eram três misto quente, duas caixas de bis e mais quatro suspiros pra arrematar. Isso é um clássico que acontece com muita gente. É o que eu chamo de efeito lobisomem. Por que o efeito lobisomem? Porque chega a noite, a gente parece que se transforma na besta fera, devoradora e sai comendo tudo o que tem. A gente se transforma numa outra pessoa. Impressionante o que acontece. E você sabe por que que isso acontece, André? Isso é muito importante a gente informar, que acontece com muita gente, de perder o controle à noite. Parece que vira um bicho à noite e sai comendo tudo. Por que que isso acontece? Tem muitas razões possíveis. Mas a número um, a causa mais comum disso, é um sono inadequado. Um sono de má qualidade. Por que que isso acontece? Imagina o cérebro como se fosse a bateria de um celular. Quando a gente dorme bem, ela carrega até 100% e aguenta bem até a gente dormir de novo no dia seguinte. Quando a gente não dorme bem, o que acontece? Ela carrega só até uns 60%, 70%. E aí o que acontece? Chega no final do dia, ela está lá nos 20%, já sendo o sinal amarelo. Entra de noite, entra no vermelho, 10%. E o que acontece? O cérebro é obrigado a desativar as áreas que gastam muita energia, como a do córtex pré-frontal. O que que fazem essas áreas? Autocontrole e tomada racional de decisões. Ou seja, a gente começa literalmente a virar outra pessoa. Então, se você tem esse problema do efeito lobisomem, ou seja, você descontrola a alimentação à noite, começa a ter atitudes que você pode olhar a quantidade e a qualidade do seu sono, que com certeza deve estar inadequada. E trabalhar isso é fundamental para sair dessa sabotagem. Doutor, só duas colocações que eu gostaria que você colocasse. Essa coisa da tarde, porque assim, você levanta de manhã, igual você falou, tem aquele café, tem o almoço, tem a tarde, você come uma frutinha. Mas é o momento que você está correndo para cima e para baixo, você trabalha, você faz uma coisa e outra. Aquele momento que você chega em casa, que você fica mais com você mesmo, esse momento, ele também não pode ser... Se você não tem o controle sobre esses impulsos, aí que você estraga tudo, pode ser por causa disso, doutor? Isso, é mais um ingrediente. Você, às vezes, está durante o dia em um ritmo mais intenso, acaba conseguindo desviar o foco para outras atividades, e aí chega a noite e você ainda não dormiu direito, o seu cérebro já está com a reserva baixa de energia, aí é pé na jaca, né? A gente acaba se descontrolando. Muito importante tomar atenção para isso, né? Qualidade do sono e ter a capacidade de saber, de conviver em paz consigo mesmo, né? Isso é muito importante. Porque muita gente, às vezes, não consegue encontrar em si mesmo uma boa companhia, né? Não suporta, às vezes, ficar sozinho, né? Então, isso é uma coisa que você... Um ponto que você chama atenção, que é muito interessante. A gente é a única pessoa que vai estar com a gente até o último dia. Então, se a gente não tolerar quem a gente é, né? Não tiver uma boa relação conosco mesmo, é a relação mais importante que a gente vai ter, certamente isso vai sabotar a nossa saúde física. Isso é um ponto muito relevante que você traz. Doutor, então se as pessoas, assim, ela, vamos dizer, você é médico, tá? Você sai, você sai mais ou menos, ah, eu atendo, seis horas da tarde eu vou embora, tá? Vamos dizer que você fosse gordo ainda, tá? Você precisaria perder peso e você fala assim, Não, agora eu conscientizei que à noite eu como muito e que eu tenho todo esse descontrole. Então, seis horas da tarde eu vou sair daqui, eu vou fazer uma meditação, vou fazer uma yoga, vou fazer alguma coisa para me equilibrar. Isso também seria uma forma de você preencher esse vazio? Claro. Ao longo do meu processo bem-sucedido de emagrecimento, eu fui descobrindo outros prazeres ou outras formas de ter bem-estar que eu nem sabia que eu poderia gostar. Porque o obeso acaba usando a comida como uma fonte de alegria e de contentamento muito grande. E isso ocupa tanto espaço no cérebro que, às vezes, ela não consegue perceber que ela conseguiria ter prazer equivalente, às vezes, com música, com arte, com entretenimento, com escrita, com leitura, com atividade física, inclusive, com outras coisas que não estão habituadas. Mas, conforme a gente vai mudando aqui, justamente isso vai abrindo espaço para a gente saber que outros prazeres, que não só a comida, podem entrar na nossa vida. E aí começa a competir para o espaço do nosso cérebro. E quando a gente vai dando incentivo para que essas outras práticas, também prazerosas, encontrar alegria nisso, entre, isso é construir a mentalidade magra. Esse é o ponto, André. Você matou em cheio. A gente vai deixando a cabeça gorda para trás. Quer ver outro ponto que eu sempre me sabotava, André? Todo o regime mal sucedido que eu tive, daquelas dietas mirabolantes e mirabolantes que eu inventava, era ter uma meta. Eu sempre tinha um objetivo. Eu tinha que estar com 10 quilos a menos em tanto tempo, em perder tantos por cento de gordura em tantos meses. Então, qual é o problema? Essa tal da meta, a gente tem que tomar muito cuidado porque pode ser uma grande sabotagem mental. Porque tudo que a gente coloca uma meta muito pré-estabelecida, a gente pode sabotar. Por quê? Porque tem prazo de validade. A construção de uma mente magra e a cura da obesidade se transformar em uma pessoa magra em definitiva implica uma mudança definitiva. Definitivo não combina com metas, gente. Não combina com objetivo cristalino. E isso foi um grande aprendizado que eu tive da minha cura de obesidade. O meu processo, que eu vou explicar daqui a pouco como eu fiz para emagrecer, uma das grandes lições foi sair dessa escravidão das metas. Eu vou explicar como isso aconteceu. Por quê? Porque senão a gente fica com esse negócio do prazo de validade. Ou seja, o que o cérebro pensa? Quando eu atingi aquele objetivo, aí tudo bem. A gente pode voltar a ser quem era e o que acontece? Volta a engordar. O efeito sanfona. A gente volta a engordar. Porque o cérebro fala não, chegou naquele ponto, está entregue, o objetivo está entregue, voltamos a engordar. Então, sair da escravidão das metas também é fundamental. Muita gente se sente, às vezes, de tanto já ter tentado e voltado a engordar, acaba se sentindo, às vezes, desiste até de... Porque fala da hereditariedade, da família. Puta, já sentei. Acaba desistindo. Acaba se conformando em ser uma pessoa obesa. Gente, isso não existe. Por quê? Porque são pessoas... Você vai ver essas pessoas, André, são pessoas altamente competentes em várias áreas da vida, profissionalmente. É verdade. Elas são amigas, têm um desempenho social, profissional, em outras áreas da vida. Até que são magníficas. Mas qual é o grande problema? É verdade. Ela não consegue fazer a ponte dessa competência, dessa grande disciplina que ela tem em outras áreas para o próprio corpo. E isso que a gente precisa trabalhar para conseguir trazer essa mesma empenho, essa mesma energia que a gente consegue em outras áreas, desempenho profissional, desempenho social, desempenho familiar para o próprio corpo. Isso é possível fazer. É só uma questão de adaptar essa linguagem da mente, das emoções e do corpo. E isso que eu fui aprendendo a fazer. Outro grande erro, André, é ficar focando só na dificuldade, no sacrifício, em como é difícil emagrecer e não celebra o ganho do emagrecer. Isso é um grande erro. A pessoa despeja todas as fichas lá no fim da linha. Só quando chegar no peso ideal é que ela vai celebrar e vai comemorar. E ela não celebra a jornada, ela não celebra o caminho. Isso é um grande erro. Por quê? Porque o cérebro odeia recompensa tarde. Se chegar para o seu cérebro e falar, olha, daqui a não sei quantos meses, daqui a não sei quantos anos você vai ter uma ótima recompensa, um ótimo benefício, o cérebro não quer nem saber. Ele vai te mandar, capta com o clima, te mandar merda. O que ele quer? Ele quer agora. Ele quer o benefício agora. Então é fundamental aprender a comemorar, a celebrar cada pequena conquista por menor que seja no meio da jornada. Por quê? Porque essa recompensa imediata é isso que o cérebro gosta. E aí ele vai sair de um sabotador para um aliado nesse processo. Senão a gente vai ficar focando, ah, mas é difícil porque tem academia, ah, porque é caro. E outra história, muita gente reclama que é caro emagrecer. Fala que é comida saudável mais caro, que é caro pagar personal, é caro pagar academia, é caro pagar nutricionista, é caro pagar... Mas as pessoas não fazem a pergunta crucial que é quanto custa ser gordo? E a ciência já tem esta resposta. Os americanos que são especialistas em monetizar tudo já têm esta resposta. Há um estudo que foi feito em 2010, em Washington, em que eles colocaram tudo, absolutamente tudo na ponta do lápis que você possa imaginar de quanto custa ser gordo. Eles colocaram o custo da queda da produtividade, do absenteísmo no trabalho, das doenças que a pessoa tem, do quanto ela vai custar de médico, de exame, de tratamento, de cirurgia, até de transporte, porque, óbvio, gasta mais gasolina porque tem mais piso no carro, no ônibus, em tudo. Eles botaram toda essa montanha de dinheiro e conseguiram calcular isso. dá bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Quando você bota isso para cada indivíduo obeso, sabe quanto dá? Se a gente pegar essa conta e transformar para o nosso dinheiro no dia de hoje, dá o equivalente a 35 mil reais por ano. É o custo de ser gordo. Na média, custa 35 mil reais por ano. Quando a gente compara isso com o custo de emagrecer, você vê que é completamente desproporcional. que, na verdade, se você investir no seu emagrecimento, você vai economizar, no fim das contas, um caminhão de dinheiro, inclusive. É porque a comida boa e a comida de verdade, não é, doutor? É o contrário. Ela não é mais barata, mas fica mais em conta. Exato. Ela é mais em conta. Outro dia, eu estava fazendo essa conta, inclusive, André, um quilo de laranja, um quilo de laranja, custa o mesmo que um daquelas embalagens tetrapak de suco de laranja pronto. Um combo de fast food hoje custa 30 reais. Daquele mais tóxico, da pior espécie, um combo de fast food custa 30 reais. Eu vou almoçar no quilo... Ainda paga. Isso. Ainda paga para comer aquilo. E eu vou almoçar no quilo, vou almoçar no self-service por quilo, saudável. Do lado do meu consultório, eu pago 20 e poucos reais com a comida saudável. E a pessoa vai no fast food e paga 30 do combo que é tóxico e nocivo. E aí, não consegue fazer essa proporção da conta. Outra coisa que é importante entender, você falou sobre isso, né? Não é necessariamente o tipo de dieta ou de processo de emagrecer que importa. é o quanto você consegue manter a consistência, a persistência pelo tempo que for necessário. E a ciência já tem a resposta de como fazer isso. O instrumento mais potente para fazer isso, gente, é com apoio, é com ajuda. Ajuda. É umidade... Compreensão. Amor, é verdade. Isso. Então, assim, suporte social, ajuda profissional são os itens mais potentes para a gente conseguir manter a persistência ao longo do prazo, né? Ao longo do tempo que é necessário. Outra coisa que a gente tem que aprender é lidar com a ansiedade. É muito comum a gente comer no automático, na pressa, mastigar pouco. Eu, putz, eu comia três x-saladas antes da pessoa do meu lado comer meio hambúrguer, né? Então, a presta, né? E a pessoa nem percebe que, na verdade, o prazer da comida não está na quantidade de alimento que eu enfio no meu estômago, mas no tempo que a comida passa na minha boca. Ou seja, se eu mastigar mais vezes e mais lento, eu vou ter mais prazer e vou precisar de menos comida. Mas a ansiedade não deixa. Ou seja, eu preciso também trabalhar a minha ansiedade pra conseguir emagrecer. Outra coisa que sabota as pessoas são os eventos sociais. Tem muita gente que vai bem no horário comercial, mas chega no final de semana no churrasco, na festa, nos encontros, pé na jaca. Por que isso acontece? Porque foi adestrado no cérebro dessa pessoa que toda reunião, todo encontro, precisava ser besuntado com álcool e comida hipercalórica em excesso. Isso é um condicionamento cerebral. A gente foi, desde criança, adestrado a pensar que pra encontrar uma pessoa, pra celebrar, pra comemorar, a gente precisava untar isso e benzer isso com álcool e comida em excesso. E isso não é verdade. Isso é uma coisa culturalmente aprendida. A gente pode encontrar pessoas sem ter a comida como centro. Isso é possível praticar e treinar, mas se a gente não entender que isso ficou uma maçaroca única na nossa cabeça que precisa ser separada e treinada, precisa ser treinada, porque o cérebro é que nem o músculo. Quando a gente vai praticando treino, a gente consegue construir um cérebro humano, que foi isso que eu fiz. Então, eu fiz todas as gordiças que você pode imaginar. Comer escondido, por vergonha, sentir culpa, sofrer bullying, era viciado em doce. Então, aliás, vício em doce é outra coisa. Eu era um chocolate inveterado. Eu, assim, eu era uma criança que comia aqueles mingau de farinha láctea toda noite, dois pratados, do engrossado ainda, daquele bem encorpado. Fui um jovem que mamava leite condensado na lata, mamava leite condensado na lata, até fingia esse peso aqui, 190 quilos. Comia barras e barras de chocolate. Então, gente, como é que sai? Como é que... Primeira coisa que uma pessoa... Hoje, a gente tem estudos neurocientíficos mostrando que o vício em chocolate ativa áreas cerebrais semelhantes ao vício em drogas. Então, o vício em açúcar, o vício em doces e o vício em chocolate funciona, para efeito do cérebro, nas mesmas áreas dos vícios em substâncias tóxicas e entorpecentes, para se ver a gravidade da situação. Então, como é que faz para a gente começar a sair disso? Bom, primeira coisa é o porquê, gente, não é o como, é o porquê. A primeira pergunta que eu tive que fazer para deixar de ser inviciado em chocolate, em doce, em açúcar é qual o amargo íntimo que eu estava tentando aliviar com tanto doce e açúcar. esta é a pergunta fundamental. Porque, gente, não existe confeitaria no mundo capaz de resolver as nossas amarguras íntimas, a gente não mergulhar em autoconhecimento, saber a nossa história, o que leva a gente a guardar rancores, a guardar mágoas, a gente vai dar um jeito de tentar aliviar esse mal-estar que a gente não sabe às vezes nem de onde vem. Então, ir de encontro a isso é fundamental. Doutor, você cria um padrão com o sedagoro de obeso, você cria aquele padrão e esse padrão de magro que você criou depois, ele foi automático, ele foi numa crescente, como é que ele foi ou despertou em você e falou está tudo errado, meu padrão está errado, eu preciso mudar esse padrão. Como é que foi isso? Vou explicar então, olha só, porque foi altos e baixos, a gente nunca tem uma, assim, tudo lindo, maravilhoso. Aliás, todos os caminhos que foram muito, assim, certinhos, para mim, tudo era errado, né? O caminho mais tortuoso é o que acabou dando certo. Então, olha só, André, eu já nasci grande, gigante, eu nasci com muito mais de 4 quilos, é um peso bem acima do esperado para um recém-nascido. Eu fui um recém-nascido gig, sigla que os neonatologistas chamam de gigante para a idade gestacional. Eu venho de uma família de um monte de gente obesa, tanto do lado do pai, quanto do lado da mãe, está cheio de gente gorda ou sempre lutando com a balança. Eu gostava de comer demais. Então, eu fui sendo criado nesse ambiente em que a comida, inclusive, era o centro do universo, era o assunto mais importante, era o deus dos deuses na minha casa, era a tal da comida. Você deixar a comida desperdiçada no prato, era a mesma coisa que matar uma criança na África ou apontar o revólver contra a cabeça do cozinheiro. Era um crime mortal, não podia fazer, tinha que raspar o prato até o final. E fui crescendo nesse ambiente em que a comida era louvada como a coisa mais importante de todas. Mais do que isso, ela servia, inclusive, como uma espécie de moeda de troca afetiva. O que significa isso? No ambiente em que eu cresci, ao invés de abraço, era macarronada. No lugar de carinho, era misto quente. No lugar de falar eu te amo e dar um colo, era mingau. Era linguagem do amor, era comida. tudo era reduzido a comida em termos de afeto. Nesse ambiente é que eu fui sendo criado e crescendo e gostando de comer. E fui crescendo e fui crescendo até atingir os tais 190 quilos. Tentando emagrecer de todo aquele jeito. Não é que eu não tentava, eu tentava, só que eu não mudava aqui. Até que um dia, terrível, eu acordo com 190 quilos, completamente sem ar, sufocado, apneia, uma sensação desesperadora de morte. Eu estava literalmente morrendo, afogado, sufocado na própria gordura que tinha em volta desse meu pescoço gigantesco. Aí foi terrível, porque eu me vi diante da morte. Literalmente, eu não tinha mais muito tempo de vida. Eu estava cara a cara com o pé na cova, de cara com a senhorinha vestida de preto com a foice na mão. E foi terrível, porque naquele momento eu falei, não tem jeito, não tem jeito. Eu atingi o limite, eu tenho que ir para a cirurgia. Eu tenho que fazer a cirurgia bariátrica, porque eu estou literalmente morrendo com uma filha, um bebê, e vou abandonar minha família. Como é que vai ficar isso? E aí fui comunicar para a minha esposa. Falei, putz, eu preciso operar de qualquer jeito. Aí a minha esposa chegou e falou, putz, mas por que você não tenta alguma coisa mais natural antes de ir para a cirurgia? Eu falei, mas putz, mas o que eu vou tentar? Eu já tentei de tudo, fiz todas essas dietas malucas, ia na academia, nunca... o que eu vou fazer? Mas eu estava morrendo de medo, André, de operar. Não queria de jeito nenhum mesmo. Ainda mais que eu sou médico cirurgião e conheço os bastidores de hospitais, a gente conhece as histórias, as coisas que não vão tão bem. E médico é impressionante. Quando o médico interno faz cirurgia, faz tudo tempo para dar errado, dá errado ainda com o médico. E eu estava morrendo de medo. Eu falei, mas o que eu vou fazer? E acho que foi a primeira vez que eu tive uma conversa íntima, honesta comigo mesmo. Uma conversa meio de doido mesmo. Eu falava assim, escuta, mas o que você vai fazer? Você já tentou de tudo? Aí eu olhava assim, mas, bom, eu não posso ser desonesto comigo. Eu não vou conseguir deixar de comer pizza, coxinha, empadinha, doce. Não adianta eu querer inventar roda, ir lá com uma dieta restritiva que vai cortar isso, não pode mais isso. Eu não vou conseguir fazer isso. Então, não dá para mexer. Quer dizer, a comida chegou a um ponto na sua vida que ela era o principal em tudo. Ela era até mais importante do que a sua vida. Que louco isso. Toda a minha vida era programada em torno da comida. Por quê? A comida era sinal de amor para o meu cérebro. Então, viagens, trabalhos, reuniões, tudo dependia da comida. E aí, nessa conversa honesta comigo mesmo, eu falei, putz, mexer na qualidade do que eu como não dá. Atividade física, eu faço, 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 não perco nada. Remédio, não quero tomar. Cirurgia, eu estou morrendo de cagaço de fazer, não vou fazer. Então, só sobra uma coisa para eu fazer como última tentativa de salvar a minha vida e não abandonar a minha família, que é mexer na quantidade do que eu como. E aí foi o que aconteceu. No dia, eu tive um estalo e no dia 8 de dezembro de 2010, no dia 8 de dezembro de 2010, era uma quarta-feira, eu não esperei passar o Réveillon para fazer promessa, eram as vésperas do Natal e depois, não esperei nada, deu um estalo. 8 de dezembro, não esperei a segunda-feira também, que é o Dia Internacional de Começar a Dieta, foi naquele dia, eu falei, hoje eu vou começar a comer tudo pela metade. E ficou fazendo. Eu comecei a comer tudo que eu estava acostumado pela metade. Então, eu ia lá no quilo, montava a montanha que eu estava acostumado a comer, só que eu comendo metade de cada coisa. E era na churrascaria, não deixei de ir na churrascaria. Na churrascaria, descia todas as carnes que eu estava acostumado, só que eu comia metade da maminha, metade da picanha, metade do torresmo, ia deixando desperdiçado a outra metade. Ia na pizzaria, em vez de comer a pizza inteira, comia meia pizza. Ia no McDonald's, ao invés de comer três Big Macs, que era o que eu estava acostumado, comia três Big Macs e rápido, mais rápido que o outro comer esse meio chão de cheeseburger. E aí, eu comprava dois e cortava um geometricamente ao meio para comer um e meio, que era exatamente a metade do que eu estava acostumado. E fui fazendo isso. É óbvio que, como toda dieta, todo um processo de mudança alimentar, foi dando certo. Mas este foi dando certo por muito mais tempo do que os outros, até eu atingir o peso ideal. Diferente de todos os outros. E qual foi a grande sacada deste processo? Deixar comida visualmente desperdiçada no prato, de manhã à tarde à noite, durante meses, foi desprogramando no meu cérebro, passo a passo, paulatinamente, a culpa inconsciente que eu tinha pelo desperdício. Veja, André, eu sou descendente de ancestrais europeus que viveram, no final do século XIX, no começo do século XX, de grandes privações. Fome, guerra, escassez, faltava tudo para eles, os meus bisavós, os meus tataravós. Então, é óbvio que naquele ambiente de miséria, de falta, você acumular o máximo de comida, não desperdiçar de jeito nenhum, é questão de vida ou morte, de sobrevivência. Não precisa nem falar, todo mundo que vive aquele ambiente sabe a importância que você tem de economizar cada coisa e não desperdiçar nada, porque é a diferença entre viver ou morrer. Só que qual é o grande problema? Essa mentalidade de louvar a comida a qualquer custo, como se fosse o centro do universo e não desperdiçar de jeito nenhum, foi passando de geração em geração, dos meus tataravós para os meus bisavós, dos meus bisavós para os meus avós, dos meus avós para os meus pais, meus pais para mim, só que eu chego agora e vivo num ambiente completamente diferente. Eu não estou no meio de uma guerra, eu não estou com falta de comida, muito pelo contrário, eu vivo num ambiente em que a comida cai por todos os cantos, eu estalo, o dedo vem comida, eu toco o dedo no celular, vem comida em 30 minutos, rapidamente, a quantidade que eu quiser. A gente vive num mundo de completa abundância alimentar, pelo menos o mundo que eu vivo. Só que a mentalidade foi ficando impregnada na minha mente da questão da comida e do desperdício. E aí, quando eu fui desperdiçando a comida visual, eu fui me reprogramando o meu cérebro para ver que eu não morria se eu desperdiçasse comida. Não era crime. O meu cérebro foi me libertando dessa... Desculpa. a fidelidade à minha ancestralidade. E aí, eu fui podendo reprogramar em direção a uma mente mais magra, adaptada à nova contingência, não mais à guerra e à fome e à peste na Europa do século XIX, e sim à minha realidade atual e contemporânea. Outra coisa que foi importante eu fazer é começar a praticar o prazer de encontrar afeto e amor fora da comida. Isso é fundamental também. Por quê? Porque, veja, um dos princípios básicos da neurociência é o seguinte, circuitos cerebrais que disparam juntos com o tempo formam uma unidade neurofuncional. Então, eu vou crescendo quando eu sou criança num ambiente em que quando dispara o circuito cerebral de afeto dispara junto de comida. Quando dispara o de carinho dispara junto de alimento. O que foi fazendo o meu cérebro formou uma unidade neurofuncional. Significa que para a minha cabeça gorda não existia afeto fora de comida, não existia comida fora de afeto, era tudo uma maçaroca homem. E aí eu precisei começar a praticar assintosamente atos de amor, de carinho, de afeto que não fossem pela comida. Aprender a fazer coisas que não estavam no meu costume abraçar, beijar, encontrar pessoas, falar eu te amo, aceitar receber carinho. Eu tinha desculpa ter contato físico com as pessoas, André. Eu tinha quase uma fobia social. Eu só ia a lugares em que eu achava que a comida valesse a pena. Não que as pessoas estavam ligando para as pessoas. Por quê? Porque afeto para mim era igual comida na forma que o meu cérebro foi programado. E aí eu precisei então deliberadamente começar a praticar atos de afeto e carinho fora da comida. E precisei também deixar a escravidão das metas. Por quê? Porque naquele... Naquele dia 8 de dezembro de 2010 eu não cheguei para mim e falei assim não, eu quero estar com 150 quilos até o meu aniversário. Não, eu quero caber na calça 54 até o Natal. Não! Eu intuí que eu precisava de uma transformação definitiva. E transformação definitiva não pode ter meta. Porque se tiver meta você já está de saída sabotando o seu cérebro. Você está falando para ele assim a gente vai até ali, tá? A gente vai sofrer um pouquinho até ali mas quando chegar ali a gente volta a ser quem era. O que acontece? Volta a engordar. Qual o grande problema de a gente estabelecer metas, gente? Uma grande sabotagem. Acontece duas coisas se você estabelece uma meta. Ou você não atinge e aí ferrou porque você se frustra você se culpa você se pune você se chicoteia porque você não atingiu a meta. Ou o que é mais irônico mesmo que se atinja ou supere a meta toda aquela energia todo aquele empenho toda aquela dedicação que você construiu de zaba feito um castelo mental de vento e aí o que acontece? Volta a engordar porque já foi entregue o que queria. E aí não é uma mudança definitiva. Então sair dessa escravidão das metas também é fundamental para a gente ter uma perspectiva de uma transformação definitiva porque senão eu não estaria aqui conversando com você hoje ou eu estaria com 300 pessoas na cama ou já estaria morto há tempos se eu não tivesse me libertado dessa escravidão. O que foi essa fase que você falou da sua esposa que ela falou não tenta ela te motivou naquele momento. como é que foi o apoio que você teve da sua esposa nesse momento para perder peso? Como é que foi? Aliás assim eu falei agora há pouco para vocês todo mundo me pergunta como é que a gente tem persistência como é que a gente tem disciplina um dos grandes erros gente um dos grandes erros é achar que a gente é força de vontade não é força de vontade é troca de vontade nem toda força de vontade do universo teria feito eu me curar da obesidade o que foi foi trocar a vontade por quê? porque para o meu cérebro veja a obesidade o sobrepeso a compulsão alimentar tem uma finalidade tem uma utilidade tem um benefício para o nosso cérebro se a gente vir cá só achando para o sobrepeso a obesidade é simplesmente um problema a ser excluído da nossa vida é um erro ele não é um inimigo a obesidade é um professor ela está ali para nos transformar num ser humano melhor para aprender com esse problema e sair dele diferente do que entrou a gente quer mágica a gente quer dar um tapa na obesidade e continuar sendo quem é impossível sinto muito não existe esse tipo de milagre a gente só cura a obesidade se a gente sair desse processo completamente transformado e diferente do que entrou pensar de forma diferente então para voltar no último apoio da minha esposa não vamos fugir da pergunta fundamental porque a ciência indica que ter apoio suporte profissional e apoio social é fundamental e a minha esposa veja foi uma figura completamente assim ímpar na minha vida e que me ajudou a salvar a minha vida por quê? porque ela estava do meu lado e ela não ficava apontando o dedo e me mandando emagrecer ou apontando defesa não eu conviver com ela ela vindo de uma bagagem de uma história completamente familiar diferente em que ela vinha de uma família em que a comida não era o centro do universo ela vinha de uma família em que a comida não era a coisa mais importante do mundo então essa convivência sutil paulatina foi me ensinando a ver a vida sob uma outra perspectiva então eu lembro eu lembro do dia em que em que logo depois que a gente se casou ela fez a primeira refeição sem carne para a gente não foi programado ela estava acostumada na rotina dela para ter refeições sem carne mas para mim aquilo era um crime era uma coisa absurda eu comia carne em todas as refeções inclusive no café da mulher se não tivesse um presuntinho um salaminho algum embutido para mim não contava como refeição eu tinha que comer depois porque aquilo não servia como refeição e aí foi uma celebra a gente até brigou porque eu falei como você vai oferecer uma refeição sem carne porque ela veio de uma outra e aí essa convivência sutil essa perspectiva mas espera um pouquinho quem é o bobo da corte aqui quem é o cara que está obeso roncando com pressão alta colesterol açúcar desculpado morrendo morrendo e querendo impor a própria opinião e achando que a própria opinião aí e mais o que foi mais bacana ainda porque ela não confrontava ela não ficava apontando e falando nenhum jeito porque quando a pessoa confronta a gente a gente se arma a gente se defende a gente bota uma barreira um escudo e aí a mensagem não entra a grande sacada foi a sutileza a doçura e a convivência com essa minha magnífica esposa que conseguiu me inspirar sem me confrontar isto é amor isto é acolhimento isto é sabedoria porque eu tinha todo o conhecimento do mundo médico neurocirurgião da USP eu fui para Harvard eu fui para Neoplin eu sabia tudo de tudo com conhecimento gigantesco mas a sabedoria de um não cabia num pires de café a minha esposa o contrário não tinha formação técnica o currículo mas uma sabedoria muito maior que a minha o que sabedoria é a gente aplicar o conhecimento todo não adianta ter esses mongeirios que é bonito que eu tenho aqui só na estante como eu aplico esse conhecimento na minha vida como é que eu quero ser médico se eu não consigo ensinar saúde se eu não aplico a saúde em mim para inspirar o paciente estar na minha frente a ter saúde então eu não vou ser médico eu vou ser combatedor de doenças eu vou ser exterminador de doenças é outra coisa porque ser médico implica não só exterminar doença mas promover a saúde e como é que autoridade que eu vou ter se eu não aplico esse negócio e ela me ensinou exatamente isso a sabedoria a gente não precisa de uma tonelada de conhecimento de informação não, não a gente precisa aplicar na nossa carne na nossa alma no nosso dia a dia na nossa rotina aquilo que é o correto não o que é o normal que é o normal que todo mundo faz que é o correto às vezes você é a minoria mas no correto não é o normal normal todo mundo faz eu perguntei isso justamente que é tão importante para as pessoas que estão agora aqui participando com a gente da importância do outro igual sua esposa entendeu e isso eu até te perguntei justamente para despertar nas pessoas a forma de saber lidar melhor com o outro né essa importância de você aprender a lidar com o outro sem criticar sem desfazer né doutor você só ajuda dessa forma igual sua esposa que ajudou muito mas com carinho com compreensão com amor né exato é isso é assim é com o seu exemplo não é com a sua voz não é apontando o dedo não é no gogona aumentando é você sendo um exemplo é inspiração para os outros né o que você faz e mostra né na sua vida com as suas atitudes o que é o correto sem impor sem querer entendendo e respeitando a mentalidade de cada um porque quando a gente tenta impor para o outro o outro se arma o outro já bota o escudo aqui coloca uma barreira bota aquele muro e aí esquece a comunicação vai ser cada vez pior não é com acolhimento é ajudando o que está ao nosso alcance para essa pessoa se você tem uma pessoa que tem problema de obesidade que está ao seu lado não é agredindo ela criticando ela que você vai conseguir ajudar é inspirando entendendo é você acolhendo e se você dá para esse problema saiba a ciência já mostra a chance de você curar esse problema sozinho é quase nula precisa de apoio seja profissional seja social seja família precisa ter gente te ajudando ter humildade de saber contar com a ajuda do outro eu era um cara extremamente soberbo e arrogante André eu era intolerável era aquele clássico neurocirurgião com o nariz empinado aliás tem até uma piada no meio médico que é assim o cirurgião cardíaco acha que é Deus o neurocirurgião tem certeza que é Deus e eu pior ainda achava que estava acima dos neurocirurgiões e achava que era o bambambando o limpo ainda e aí se eu não tivesse a humildade de entender que uma pessoa do meu lado que não tem a melhor faculdade do mundo não tem o melhor conhecimento do mundo mas tem uma sabedoria que é completamente diferente de conhecimento e informação sabedoria é conhecimento na prática em movimento para ter uma idade e aprender com ela eu estaria morto então humildade cura gente humildade cura amor cura realmente você falou tudo amor cura amor transforma ele capacita as pessoas para mudar o amor com certeza com certeza doutor em quanto tempo você perdeu os 100 quilos uns 2, 3 anos uns 2, 3 anos outro erro aliás aliás você me lembrou de outra a 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 me faz indireta doutor quanto tempo vai levar para eu perder 10 quilos a resposta que eu dou de bate muito vai perder muito porque quando você estiver preocupado quando você estiver preocupado com quanto tempo vai levar para você emagrecer saiba que vai ser muito saiba que vai ser porque você está focando energia num ponto imaginário do futuro não é essa a pergunta que você tem que fazer não é quanto tempo todo mundo quanto não porque não é a rapidez não é a velocidade é a direção definitiva gente a pergunta que você tem que fazer não é quanto tempo eu vou levar para emagrecer é o que eu estou fazendo agora nesse exato momento para caminhar na direção da saúde essa pergunta o que eu estou fazendo agora nesse exato momento para caminhar na direção da saúde porque é muito mais importante um passo certeiro na direção correta do que sair desabalada carreira para um caminho que vai voltar e vai ficar voltando a engordar aliás tem estudos mostrando que quem emagrece muito em pouco tempo aumenta a chance de voltar a engordar diminui o porcentual de massa magra e desregula o metabolismo vasal pessoas que emagrecem muito em pouco tempo então muito cuidado com essa questão do tempo e da velocidade a variável tempo é o que menos importa se eu estiver dando um passinho um grama que seja por dia na direção correta isso é muito mais importante do que onde eu vou chegar se essa fosse uma preocupação minha lá atrás eu não teria chegado aonde eu estou hoje certo é verdade doutor e como é que foi depois que a sua família viu essa transformação porque Tere Senkiro é uma pessoa que transforma a sua vida num todo em tudo como é que foi a sua família quando te viu fazendo essas mudanças olha que interessante hoje eu me relaciono muito melhor com a minha família de origem do que antes porque olha como era a coisa antes meu cérebro pensava assim bom pra pertencer esse clã esse sistema familiar eu preciso louvar a comida como um deus que nem eles louvam então se eu fizer isso se eu seguir a cartilha dessa família eles vão ter que me engolir porque eu já tô com ingresso pra esse clube e aí o que acontecia a relação não era boa por quê porque eu achava que bastava eu seguir a cartilha que eles seguiam que já tava tudo resolvido não quando eu fui me libertando disso e aí treinando afeto e carinho por outras vidas hoje eu consigo me relacionar muito melhor com minha família de origem do que naquela época e é incrível como isso melhora as relações que a gente tinha a gente consegue ver por uma outra perspectiva a gente sai daquele microcosmo que a gente tá atolado achando que porque o cérebro tem pânico de exclusão você imagina um homem das cavernas lá há 10 mil anos atrás que fosse excluído do bando era morte certa como é que a pessoa que tá numa família que se sente incluído numa família através da cartilha da comida vai chegar e vai falar não agora eu não vou louvar a comida que nem vocês imagina o desespero que esse cérebro sente com medo de ser excluído ser banido e aí conforme o tempo vai passando a gente vai treinando e refazendo nossos hábitos e vendo não a gente não morre se não louvar a comida que nem menos a gente não é excluído a gente começa a ter uma relação melhor ainda e aí o cérebro vai comprando essa ideia e não fica mais sabotando a gente e aí esse medo vai caindo e aí esse medo vai sendo transformado em amor inclusive e alimentando cada vez melhor essas relações que antes eram não eram tão fluidos mas na questão de chamar atenção deles para eles também mudar teve algum efeito não não porque aprendendo com a minha esposa não vou fazer a mesma coisa cada um tem o seu caminho eu não vou impor a minha vontade eu vou servir como exemplo eu estou aqui como um exemplo vivo do que é possível mesmo com toda a genética do mundo aliás todo mundo fala disso os estudos mostram que a genética influencia em até 70% isso é verdade até 70% da obesidade mas gente 100% do emagrecimento é mental e hoje a gente sabe que tão ou mais importante que a genética existe a epigenética o que é epigenética é a influência do ambiente e dos comportamentos em ativar ou inativar a gente então apesar de eu ter aqui um zilhão de genes para ser gordo como eu tenho mesmo porque eu venho de uma família de gordos a epigenética ou seja o ambiente em que eu vivo e os comportamentos que eu tenho inativam esses genes então apesar da genética eu consigo evitar que esses genes se expressem e não ser submetido a isso isso é importante a gente entender que não tem um destino irrefreável mesmo com a genética a gente pode contornar porque o poder da mente muitas vezes é muito superior ao poder da genética e da hereditariedade e eu sei que hoje além de você trabalhar como neurocirurgião você também ajuda muita gente nesse processo de perder peso com a sua experiência com as suas mudanças de padrão porque isso é uma mudança de padrão são padrões que você vai mudando você muda o padrão você passa a ter o padrão da eterna obesidade e esse padrão da eterna obesidade que você tinha achava que ia ser eterno gordo de repente você descobriu não eu posso ser um eterno magro também é mais do que uma mudança é praticamente um renascimento é mais do que eliminar a obesidade eu matei o gordo que me habitava e renasci em vida para uma outra possibilidade para uma outra versão de mim mesmo mais protagonista mais na decisão do caminho que eu posso escolher não do programa que veio de fábrica não só seguindo aquela programinha que a gente recebe do computador que veio de fábrica doutor e esse padrão quando você muda ele as coisas depois vou comer isso que é muito mais saudável se torna uma coisa natural natural eu falei eu fui desperdiçando eu desperdicei durante sei lá um ano e meio dois anos hoje eu não preciso mais desperdiçar obviamente porque esse novo padrão de saúde de cabeça magra virou uma segunda natureza minha então eu não preciso mais me preocupar com isso lembra que eu não tinha mudado a qualidade do que eu comia ao longo do tempo eu comecei a mudar a qualidade eu comecei sei lá depois seis sete um ano eu comecei a comer brócolis que eu não comia começou a ter verde na minha vida que não tinha antes entendeu porque aí o processo vai começando a amplificar né e aí fica natural da mesma forma que antes era natural eu engoli um monte de 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 cheeseburger hoje pra mim é natural eu me alimentar de forma saudável e me sentir saciado comendo devagar e uma quantidade adequada de comida vira um ácido né um novo um novo o começo é difícil é que nem o lançamento de um foguete né vocês sabem a história do lançamento de um foguete o foguete ele gasta 90% do seu combustível pra sair da terra pra vencer a gravidade e a atmosfera então é difícil o começo o transformação no cérebro é a mesma coisa é difícil no começo mas ela vai ficando cada vez mais fácil só que as pessoas existem antes disso elas existem antes de chegar na parte fácil a gente olha você colocando é e a gente parando pra pensar é você viveu um período muito grande na escravidão da obesidade né quando você cai na real que você não precisa ser escravo da obesidade mais você pode mudar isso você consegue a nossa mente ela é poderosa doutor que poder que tem a mente de fazer transformações eu mesmo estudando o cérebro e a neurologia a neurociência eu ainda subestimava esse poder não tinha noção de quão poderoso foi só quando eu vivi na própria pele essa metamorfose essa transformação essa morte e ressurreição em vida é que eu é que eu pude experimentar essa potência doutor infelizmente nosso tempo chegou ao fim mas sexta-feira estamos de volta novamente nesse mesmo horário pode estamos juntos estamos juntos chama aí o tema que você quiser a gente está junto adoro conversar com você vamos combinar o tema a gente sempre dá curso palestra mentoria sobre neurociência do emagrecimento ou seja emagrecer a mente para daí conseguir afinar o corpo como você consegue acessar me segue na rede social arroba no instagram arroba doutor Leonardo Lourenço sem cedilha doutor Leo Lourenço aliás desculpa arroba doutor Leo Lourenço sem cedilha que lá sempre a gente publica quando tem o próximo curso quando tem a próxima palestra quando tem o próximo evento que a gente sempre está tratando tem programa inclusive o emagrecimento que a gente volta e meia abre novas turmas para tratar da transformação deixar para trás a cabeça gorda e construir uma mente magra que é aqui que precisa é verdade doutor Leo Lourenço acompanha nas redes sociais o seu consultório fica onde doutor? centro médico Berrini para marcar consulta comigo na área de neurologia só entrar lá na internet e põe no Google centro médico Berrini já aparece lá é fácil marcar consulta gente doutor muito obrigado um feliz final de semana para você gente eu vou dar uma saídinha mas já volto hoje eu vou falar conversar daqui a pouquinho com meu amigo Ocimar de Castro diretor do Mulheres ele vai contar falar sobre televisão e também sua vida e sua carreira daqui a pouquinho estamos de volta doutor boa noite até a próxima gente eu vou sair e já volto espero vocês e aí eu vou sair